Então podemos sentar-nos... E estão a gostar? Vale a pena estar em Colos hoje. E sempre. Pois eu nunca tinha vindo a Colos e estou muito contente, é muito bonito. Gosto muito do Alentejo. Para as pessoas que não sabem, eu tenho metade, a minha melhor metade é do Alentejo. Porque a minha querida mãe é de Beja. É, não é? E portanto, sinto-me em casa. E gosto mais do Baixa Lentejo do que do Alentejo. E o meu tio tinha uma fábrica de queijos de serva. É, compadre! Belo queijinho. Portanto, gosto mesmo muito de estar cá. E agora a minha querida irmã Olinda está ali em Ferreira do Alentejo. Não sei se... Está cá alguém de Ferreira? Não. Pronto. Então se passarem em Ferreira, já podem ir visitar a irmã Olinda. Então, tenho aqui algumas das vossas perguntas. São umas sete, talvez. Depois de sobrar tempo, se alguém quiser fazer alguma pergunta, também pode fazer. Vou começar por estas. Há umas que são assim um bocado grandes. Por exemplo, esta primeira é... Gostava que o Sr. Padre falasse sobre as almas do purgatório. Então... O que dizer sobre as almas do purgatório? Duas ou três ideias importantes. Primeira, que está um bocadinho antes da questão do purgatório, é um erro que se difundiu muito nos tempos em que vivemos, é a ideia da reencarnação. É um erro que, infelizmente, se espalhou muito. Em Itália, há uns anos, fizeram um estudo e chegaram à conclusão que 70% dos italianos acreditavam na reencarnação. Eu acho que não há de ser tanto, mas é um país muito católico, toda a gente foi batizada. Como é que há 70% de pessoas, de italianos, que acreditam na reencarnação? Porque a confusão em que vivemos hoje é enorme, enorme. E nós não conhecemos a Palavra de Deus. Nós não conhecemos a Palavra de Deus. Temos tempo para ler a TV Guia. Não sei se ainda há a TV Guia, mas quando eu era criança havia. Temos tempo para ler a TV Guia, para ver o preço certo, para ler a telenovela e etc. Mas não lemos a Bíblia. É raro encontrar um cristão, infelizmente, que já tenha lido a Bíblia desde a primeira palavra à última. Não é ler pedaços da Bíblia. É ler tudo. Mas a Bíblia é grande. Pois é. Por isso é que todos os dias devíamos ler um bocadinho. Não é preciso ler tudo numa tarde. Ninguém toma um xarope numa tarde toda. Não deve. Mas nós precisamos de conhecer a Palavra de Deus. O que é que é especial da Palavra de Deus? O que é que a Palavra de Deus tem que uma palavra humana não tem? Se eu escrevesse um livro bonito, era interessante. Qual é a diferença da Palavra de Deus para a Palavra humana? Qual é a diferença de Deus para um homem? Deus pode se enganar? Sim ou não? E um homem pode se enganar? Sim. Então, a diferença é que a Palavra de Deus me dá sempre a verdade. E quem é que está interessado em conhecer a verdade? Eu estou. Ou preferem ser guiados pela mentira? Sobretudo quando falamos das coisas mais importantes. De onde é que eu venho? Para onde é que eu vou? O que é que acontece depois da morte? Da morte? Quem é que é Deus? O que é o pecado? Estas grandes perguntas, Deus explicou-nos. Deus deu-nos a resposta. E nós às vezes não conhecemos. Que triste. Não é? Que triste. Jesus diz, não só de pão vive o homem, mas de toda a Palavra que sai da boca de Deus. E eu vejo tanta gente magrinha espiritualmente. Às vezes o corpo até não está mal. Mas a alma está pele e osso. Pele e osso. Então, alimentemos-nos da Palavra de Deus. Sempre que vamos à missa, temos a Palavra de Deus. Mas lá em casa é bom ter a Bíblia, até num lugar de destaque, ter um nichozinho arranjadinho, a Bíblia aberta, uma velinha, um crucifixo, tudo isso ajuda. Às vezes entramos na casa de um cristão e é igual às dos pagões. Vê-se o quê? Um cartaz do Sporting. Pelo menos tem um bom gosto. E depois não sei o quê. E depois... E depois... Às vezes até coisas que nem deviam estar lá no meio. Um Buda. E não se vê um Jesus. Não se vê Nossa Senhora. Não se vê uma Bíblia. Pena. Portanto, mudar. No fundo, nas nossas casas, temos aquilo que amamos. Temos a fotografia da minha filha, da minha mãe, do meu avô. Então, e Jesus não está lá? Que estranho. Não é? Porque a nossa casa mostra o que é que vai no nosso coração. O nosso quarto mostra o que vai no nosso coração. A palavra de Deus, como eu dizia, Deus, porque é que eu falei um bocadinho disto? Porque Deus nos disse o que acontece depois da morte. E Deus disse-nos que depois da morte há o chamado juízo particular. Carta aos Hebreus. Agora não tenho aqui a Bíblia, não vamos ler. Vocês confiam em mim, mas quem quiser, depois lá em casa vai ler. Carta aos Hebreus diz, Deus diz que os homens morrem uma só vez e depois há o juízo. Depois, no Evangelho de São Mateus e noutros Evangelhos, Jesus fala no juízo universal. A Carta aos Hebreus fala do chamado juízo particular. Ou seja, depois da morte, a alma, tecnicamente, a morte é a separação da alma do corpo. Nós somos corpo e alma. E a nossa alma é uma alma imortal. É uma alma que Deus nos deu no momento da concepção. No momento em que nós começamos a existir na barriga da nossa mãe, Deus infundiu uma alma imortal. E essa alma imortal, como o próprio nome diz, é indestrutível. Tem início, Deus a criou, mas não tem fim, porque não morre a alma. A alma se para... No momento da morte, a alma se para-se do corpo. O corpo depois corrompe-se. Mas a alma subsiste. E já não tem o braço, nem as pernas, já não está unida ao corpo, mas continua a pensar e continua a amar. Inteligência e vontade. São duas faculdades espirituais, não estão ligadas aos nossos sentidos, o nosso olho não consegue... A nossa visão não consegue ver sem o olho. Mas a nossa inteligência consegue pensar sozinha, porque é uma faculdade espiritual. E a nossa vontade também. E nisso somos parecidos com os anjos. Os anjos também são inteligência e vontade. Também têm estas duas faculdades. E depois do momento da morte, como diz a Carta aos Hebreus, há o juízo. Se nós formos ler o Catecismo da Igreja Católica, que é outro livro, quem tem pouco tempo para ler a Bíblia, mas eu queria um bom resumo da Bíblia. Não tenho tempo. O que é que Deus diz, assim, de uma maneira rápida, sem estar... Porque eu comecei a ler, e depois aquilo fala de umas batalhas, e não sei o que mais. No Antigo Testamento, apanhei uns sustos, não percebo nada daquilo. Então, compro ao Catecismo da Igreja Católica. É o melhor resumo do que Deus nos disse. E bem organizadinho. Por temas de Catecismo da Igreja Católica. E lá, falando do juízo particular, a Igreja ensina, a partir da Palavra de Deus, recolhe as várias passagens da Bíblia, em que Deus fala deste tema, e depois explica, de uma maneira muito catecética, catecismo, depois da morte, a nossa alma é chamada à presença de Deus. E vemos, à luz de Deus, que é a verdade, no fundo, a nossa verdadeira condição. Nós achamos que nos conhecemos a nós próprios, mas temos uma ideia bastante pobre e errada sobre quem nós somos, verdadeiramente. Quando estamos na presença de Deus, Deus ilumina-nos com a sua luz e aí é que nós vemos o que é que verdadeiramente somos. Seu Padre, apanhou um susto. Aproveita-os o tempo que Deus te dá. Vamos ver verdadeiramente, à luz de Deus, quem nós somos. E vamos ver como que Deus dá-nos essa graça. Vemos como que, digamos assim, numa fotografia, num filme, toda a nossa vida, tudo o bem que fizermos, todas as consequências das nossas boas ações, as nossas boas ações não terminam logo ali. Tem muitas consequências. Vou dar exemplos banais. Uma mãe que chega à casa e o filho vem todo contente. mãe, tive positiva no exame de matemática. E a mãe diz, muito bem, meu filho, dá-lhe um beijinho e um abraço. Aquele beijinho daquela mãe não ficou só ali. Aquela criança cresceu sabendo que era amada. E isso mudou, teve muitas consequências na vida dela. Aquela criança um dia vai ser mãe e pai e vai conseguir amar porque foi amada. Então, o bem que fazemos toca à vida de muita gente. Indiretamente. Fazemos o bem diretamente a esta pessoa, mas depois a esta pessoa fala, o bem não para. É como aquelas pedrinhas, aquelas ondinhas quando se atira uma pedra ao lago. Faz várias ondinhas, cada vez maiores. Então, o bem é assim, o bem que fazemos. O amor de Deus em nós. e o mal, infelizmente, também. O mal não para logo ali. Às vezes, o mal que fazemos tem consequências. Tem consequências. Uma mãe com um pai que trata mal um filho que diz alguma coisa que não prestas para nada. Uma frase tão simples como essa pode destruir muito uma vida. e depois aquela pessoa cresceu de mal, deprimida, não sei o que mais. Uma bola de neve de problemas. O mal tem consequências. E, como eu dizia, no juízo particular, na presença de Deus, nós vamos ver todo o bem que fizemos ao longo da nossa vida e todas as consequências desse bem que nós não conhecemos a maior parte. A maior parte das consequências do bem que fizemos nós não conhecemos. vamos ver o momento da nossa morte. Vamos ver até onde é que chegaram as ondinhas do lago. E também com o mal. Vamos ver todo o mal que fizemos e todas as consequências do mal. E vamos ver o efeito verdadeiro que esse bem que fizemos e esse mal que fizemos tiveram na nossa alma. Porque quando nós fazemos uma ação boa isso transforma-nos. não é só aquilo que fazemos. Por exemplo, eu vou dar agora vem a coresma vou dar uma esmola a um pobre. Há lá um vizinho meu que é pobre eu fui lá e ajudei. Dei uma esmola e fomos me dar-lhe um almoço. Essa minha ação teve um efeito na vida da outra pessoa. Certo? Ficou mais gordinha. mas também teve um efeito na minha vida. O bem que fazemos transforma-nos espiritualmente se nós quisermos. Eu tornei-me uma pessoa melhor. Por isso havia um padre da igreja que se não me engano é São Gregório de Nazianzo que diz que nós somos pais de nós mesmos. No sentido que as nossas ações transformam-nos num certo tipo de pessoa. Uma pessoa que faz muitas obras de caridade torna-se uma pessoa boa. Caridosa. Uma pessoa que faz crescer em nós as chamadas virtudes. E as ações más fazem crescer vícios, disposições para o mal. Então, no juízo particular nós vamos ver como todas as nossas ações nos foram transformando numa direção ou noutra. É como se cada um de nós não sei se imaginem um escultor quando tem um pedaço de pedra e vai esculpir uma estátua de Nossa Senhora de Fátima. Aquilo não é com uma martelada que sai a Nossa Senhora. São precisas muitas marteladinhas pequeninas. assim é a nossa vida. A estátua que se tornou a nossa alma digamos assim aquilo que nós somos é consequência de muitas ações que fomos fazendo boas e más. As marteladinhas boas é uma estátua bonita. As outras é um disparate ali no meio. E depois há três consequências possíveis ou três desfechos possíveis no juízo particular. As almas que responderam ao amor de Deus digamos assim e às graças que Deus nos deu Deus no fundo anda a namorar cada um de nós desde que nós nascemos. De muitas maneiras a nossa vida é um filme de Deus à nossa procura e a piscar-nos o olho e nós às vezes olhamos para ele e o piscamos também às vezes vamos para isso ou para a praia às vezes nós não queremos saber de Deus nem do amor de Deus. Portanto a nossa vida pode ser lida como esta como a nossa como a iniciativa de Deus à nossa procura como se Deus quisesse namorar connosco entre aspas Deus quer-nos conquistar para ele para o seu amor e a nossa resposta e há quem aceita o amor de Deus na sua vida e responde ao amor de Deus com amor há quem aceita mais ou menos e que responde é aqueles namorados que são assim é um bandido esse meu namorado diz que gosta de mim mas depois vai para o Benfica a nossa vida às vezes é assim Deus 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 depois veio o Benfica lá vou eu de autocarro então ia a missa fui para o Benfica não é? e na pior das hipóteses outra atitude infelizmente é aqueles corações que resistem ao amor de Deus Deus a convidar-nos vem vem ter comigo eu gosto de ti olha para mim e há pessoas que dizem não não quero resistir ao amor não quero não quero não quero quais é que são os três desfechos? céu purgatório e inferno hoje em dia um dos erros que se divulgou mais foi que Deus é muito bom isto não é um erro isto é verdade Deus é melhor de qualquer gente mas Deus é bom o seu padre e no fim vamos morrer e vamos todos para o céu porque Deus é bom e misericordioso é verdade Deus é bom melhor do que tu pensas se olhares para a cruz agora na clareza vamos meditar na paixão de Jesus Deus ama-nos muito mais do que nunca ninguém fez o que Jesus fez por nós nunca ninguém fez uma vez um amigo meu ajudou-me que eu tive um furo estava ali a chegar a Odemira e agora e lá me veio safar Jesus deu até a última gota de sangue por cada um de nós portanto o amor a Deus é uma coisa mas para eu poder receber a vida eterna que ele pagou na cruz por mim portanto o boleto está pago é preciso eu aceitar este amor na minha vida e responder este amor com amor portanto há uma parte que depende de mim certo há uma parte que depende de Deus se Deus não me oferecesse a salvação em Jesus não havia céu para ninguém mas Deus ofereceu-nos a todos o seu filho único que morreu por todos para que todos se possam salvar todos se possam depois a salvação também depende do nosso acolhimento da nossa atitude e aqui é que entra a parte mais complicada é que cada um responde da sua maneira há uns que aceitam há outros que não aceitam há uns que aceitam como eu dizia aquele namorado que gosta mais do Benfica do que foi também gosta dela mas gosta pouco e às vezes a nossa relação com Deus é assim não somos contra Deus mas depois quando está a dar o Benfica oh seu padre o que é que eu faço? Deus não merece o segundo lugar nem o terceiro no nosso coração isto acontece-nos a muito a nós então este erro divulgou-se muito que Deus é bom e portanto vamos todos para o céu isso no fundo é negar a liberdade humana esse erro inclui a ideia de que a nossa resposta é indiferente Deus faz tudo para a nossa salvação e se a gente gosta dele ou não gosta não muda nada no fim vamos todos para o céu à força não é verdade Deus leva a sério a liberdade de cada um dos seus filhos leva muito a sério a liberdade de cada um dos seus filhos de cada um dos seus filhos e cometer um pecado grave um pecado mortal como nós chamamos é dizer a Deus que não quer o amor dele mortal mortal no sentido que mata a vida de Deus em nós é dar-lhe com a porta na cara digamos assim os profetas do antigo testamento usavam muito a imagem do adultério para a gente perceber o que é o pecado imagina estar casado com alguém e o pecado é muito bem estou casado contigo mas ando com a outra isso está certo não isso é grave é o pecado é grave o pecado é adultério se quiserem o profeta ozeias e por aí a fora vários profetas do antigo testamento usam esta imagem o pecado é infidelidade a Deus é infidelidade a Deus e o pecado tem consequências Deus infelizmente Deus tenta até a hora da morte trazer-nos para ele mas nunca força a nossa liberdade nunca 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 podemos arrepender-nos até a hora da morte temos o exemplo do bom ladrão o bom ladrão andou a roubar roubar é grave quer dizer depende da quantidade se for um smarting se for um não sei uma coisa levezinha roubei sei lá o que uma caneta a irmã a irmã a Cristina não é muito grave é assim uma semana no purgatório mais ou menos mas mas se for uma coisa mais grave roubei um carro roubei é uma coisa grave portanto o bom ladrão fez uma coisa grave não sabemos o que é que ele roubou mas para ele ser crucificado na cruz era grave porque ele próprio diz nós estamos aqui porque merecemos se verem no evangelho portanto ele próprio reconhece que aquela pena que ele está a receber é justa que ele fez mal mas Jesus lembra-te de mim quando estiveres no teu reino e Jesus diz ainda hoje estarás comigo no paraíso portanto até a hora da morte Deus vai estar lá a tentar trazer-nos para ele e se nós nos arrependermos e se o nosso arrependimento for sincero sincero ainda hoje estarás comigo no paraíso ouvi o bom ladrão agora algumas pessoas estão a pensar isso é muito bom portanto vou ao Benfica e quero lá saber e antes de morrer vou dizer senhor perdão lembra-te de mim não é? há muitas pessoas que pensam assim adiar a conversão e depois esperam à última da hora como parece aquelas portas do comboio estão mesmo a fechar e a gente salta lá para dentro fecham as portas escapei escapei e entrei no comboio mesmo à última da hora esta lógica qual é o problema desta lógica? tem dois problemas um é quando normalmente vivemos no pecado habituamos-nos ao pecado e quanto mais nos habituamos ao pecado mais difícil fica sair do pecado nós habituamos-nos ao pecado e começamos a ficar confortáveis entre aspas no pecado a criar raízes no pecado e a conversão torna-se cada vez mais difícil portanto viver no pecado é perigoso porque é como como as árvores imaginem as árvores as árvores quando são novinhas são tenrinhas a gente põe ali uma cana e põe assim um coiso e ela depois cresce o rampa ali e tal mas quando se tornam maiores mais velhinhas já não mudam muito é um bocado ali a rir aquilo já não muda nada muda pouco e a nossa vida acontece isto o nosso coração vai se endurecendo no pecado vai ficando disposto ao pecado e então esta ideia de eu vivo como um pagão Benfica todas as semanas não tenho nada contra o Benfica mas sou do suporte mas sou um suportinguista que não sou contra os Benficistas e se o Benfica ganhar eu fico contente só se não for contra o suporte é que não fico muito se o Benfica for lá fora então ainda bem fico contente é um grande clube é quase tão bom como o suporte pronto só pá tenha juízo estamos no retiro então voltando atrás o nosso coração vai se dispondo ao pecado e portanto os anos vão passando e torna-se cada vez mais difícil largar o pecado é a história do vício imaginem um vício há o álcool ah eu bebo só um copinho isto não dá e depois de repente e quanto mais bebo mais o vício me escraviza mais o vício e portanto não brincar com o fogo porque porque depois tu queres sair e já não consegues sair segunda coisa problema desta lógica de pensar nós não percebemos é que pensar assim há três erros portanto há esta coisa que a gente fica habituado e não consegue sair há outra coisa ainda mais grave que é esquecer que o pecado magoa a quem? a Jesus olhem para Jesus aquelas craves aquela crua de espinho qual é a causa verdadeira de tudo aquilo? os nossos pecados portanto pecar significa nevoar Jesus não tem graça não dá para pensar é como se eu dissesse vou ver a minha namorada vou-lhe dar uns socos na cara mas depois peço desculpa não tem lógica não tem lógica não tem graça mas infelizmente nós às vezes esquecemos que o pecado ofende Jesus isto é triste a gente esquece o pecado deixa não o pecado magoa Jesus por isso se eu amo Jesus não magoa Jesus por definição e a última a última ideia é infelizmente eu não consigo sair e e agora foi-se não saber o dia da morte ah não sabemos exatamente não sabemos o dia da morte portanto não sabemos ninguém tem a vida na mão ninguém tem a vida na mão não é houve um amigo meu no outro dia estava para apanhar um avião nos Estados Unidos 40 e tal 40 e tal 41 anos tinha a minha idade uma filha de uns meses e morreu no check-in e agora e agora morreu pronto e portanto ninguém tem a vida na mão e a gente às vezes a dia brinca com o fogo brinca com o fogo não sabemos há bocado a irmã ensinou aqui uma ejaculatória eu vou ensinar mais uma que agora gosto muito aqui não sei se é muito conhecida eu aprendi lá no norte mas gosto muito dela Virgem Santíssima não permitais que eu viva nem morra em pecado mortal em pecado mortal não hei de viver nem morrer que a Virgem Santíssima me há de valer é isto mesmo esta vale a pena pôr um cartaz lá na casa do banho quando eu acordar de manhã é Virgem Santíssima não permitais que eu viva é isto mesmo ou seja não brincar com o fogo não brincar com a minha salvação não arriscar enfim portanto este grande erro de achar que todos morremos e vamos o céu está no papo oh seu papo Deus é bom? não a tua liberdade é uma coisa séria e verdadeira quem peca quem faz um pecado mortal não se arrepende perde a vida eterna é Nossa Senhora de Fátima que é que mostrou aos pastorinhos já dissemos aqui hoje infelizmente não foi para os assustar nem traumatizar foi o inferno vistos o inferno para onde vão as almas dos pobres pecadores para a salvar Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração se fizerem o que eu vos disser salvar-se-ão muitas almas portanto isto é sério hoje em dia já não se fala destas coisas mas isto é o mais importante enfim feitas as contas de que serve uma vida cheia de Ferraris e não sei o que se depois morres e vais para o inferno acaba tudo mal e pelo contrário qual é o problema de ter tido cancros e dores nas costas se depois vais para o céu são trocos a comparar com o que interessa mesmo então depois no juízo particular há estes três desfechos quem resistiu obstinadamente à graça de Deus ao amor de Deus na sua vida condena-se por sua escolha resistir à salvação que Deus me oferece em Cristo eu não quero acreditar eu não quero saber de Deus eu não quero às vezes eu vejo há pessoas que estão a morrer no hospital e nós perguntamos olha não quero que o padre vá lá confessar e a pessoa diz não quero receber de um padre pronto não sabemos pois ele não se pode ainda se pode arrepender mas a gente vê que há pessoas que não não querem não querem Deus e depois eu penso que serão a maior parte das pessoas só Deus são não é? não me cabe a mim fazer só Deus são a maior parte das pessoas são pessoas boas graças a Deus não são mas que não não respondem a Deus como ele merece é a história do mau namorado ou do mau marido também podia pôr a má esposa porque isto não são só os maridos que são maus mas é no fundo alguém que nos ama e que faz tudo por nós e nós tratamos mais ou menos não é que é muito mal mas e então quando morremos vemos que de facto não amamos a Deus como podíamos e como ele merecia que o amássemos e que em muitas ocasiões o ferimos e o magoamos e que ainda não estamos prontos para entrar na sua presença e isso chama-se purgatório é um tempo em que Deus nos dá é mais uma graça da misericórdia de Deus o purgatório é um tempo que Deus nos dá para nos prepararmos purificarmos as consequências que o pecado deixou na nossa vida para entrar na vida eterna no céu digamos assim a parte boa do purgatório é ao contrário do inferno o que é que é mau no inferno é que é para sempre é a perpétua separação de Deus é a perpétua separação de Deus nós pensamos que há o fogo e sofre-se muito sofre-se mas a maior pena tecnicamente falando é a privação de Deus porque nós todos fomos criados para Deus a nossa alma nós temos sede de vós e o nosso coração não descansa enquanto não descansa em vós fomos criados para Deus fomos criados para vós e então o inferno é digamos que uma eterna frustração porque nós percebemos que fomos feitos para Deus que só em Deus está a verdadeira felicidade e vamos estar para sempre separados de Deus porque quisermos não há arrependimento no purgatório é uma coisa que às vezes é difícil imaginar porque é estúpido eles estão a sofrer mas já não não se arrependem estão-me a dizer que eu tenho que andar mais rápido e com razão ah não és claro que senão não chega a minha pergunta então mas isto são coisas tão importantes que vale a pena no purgatório por muito que se sofra e é um lugar de purgar significa purificar não é? no purgatório por muito que se sofra há uma coisa muito boa que é esperança eu sei que vou para o céu é só uma questão de tempo quem está no purgatório mais tarde ou mais cedo chega ao céu é muito bom é muito bom as almas do purgatório ainda não vêem Deus face a face ainda não estão no céu o céu é essa comunhão com Deus plena mas rezam por nós por exemplo há muita ideia de que as almas andam aí a atormentar as pessoas não as almas não andam a atormentar as pessoas só pá mas ele morreu o meu tio e depois ele apareceu a minha sobrinha etc pode acontecer pode mas é raríssimo e o que acontece com mais frequência é o demónio aproveita o demónio é macaco é esperto é Alderabão e então aproveita muitas vezes que morre alguém não sei o que e diz agora é que eu vou aparecer com o alfato do tio porque eles acham que o tio morreu e que precisa de missas ou de velas ou não sei o que e pronto então engana muitas vezes as pessoas morre alguém e faz-se passar por uma alma de um defunto cuidado normalmente é o inimigo mas é possível um defunto vir é é possível há casos em que Deus permitiu que uma alma do purgatório viesse pedir a alguém ajuda mas é raríssimo e pelo contrário é muito frequente as supostas almas que andam aí é truque do inimigo portanto isto é um conselho de amigo que eu vejo muito como é que sabe isso? sei por causa dos exorcismos os casos que eu apanho ouço muitas vezes as mesmas histórias portanto as almas do purgatório lá estão no purgatório com juízo rezam e não fazem ondas e nós podemos ajudá-las podemos acelerar o processo da sua entrada no céu digamos assim oferecendo orações sacrifícios tudo aquilo que tem mérito aos olhos de Deus tudo aquilo que é bom ó seu padre vou ter que limpar o salão do seu retiro que tivemos aqui e se ninguém limpou vou eu limpar posso oferecer pelas almas do purgatório se for feito com amor etc tudo o que fizemos com amor vale tudo e acelera a purificação delas e a entrada delas no céu é uma grande obra de misericórdia espiritual agora tivemos o ano da misericórdia as obras de misericórdia espirituais uma delas é rezar pelos defuntos graças a Deus aqui ainda há o hábito penso eu de celebrar a missa pelas almas pronto é bom e nós devemos rezar pelos da nossa família de uma maneira especial porque temos algumas obrigações entre aspas por exemplo se os nossos três avós não existissem nós não existíamos também e eles educaram os nossos bisavós e os bisavós educaram os nossos pais e no fundo chegou a nós amor com amor se paga agora se calhar eles precisam e a gente reza por eles portanto é uma grande obra de gratidão rezar pelos nossos antepassados e pelas outras almas do purgatório em geral pronto penso que já disse aqui algumas coisas sobre o purgatório depois há muita coisa que se poderia dizer há algumas coisas ó seu padre eu não quero ir para o purgatório eu também não por isso é que estamos aqui no retiro é possível ir direto para o céu? é é fácil não é fácil mas é possível ajudas vou dar duas sugestões práticas para quem quer ir direto para o céu uma é aproveitar a graça das indulgências a igreja que tem digamos assim a autoridade de Jesus Jesus fundou a igreja deu a Pedro uma grande autoridade tu as pedras tudo o que tu ligares na terra ficará ligado no céu tudo o que tu desligares ficará desligado com a autoridade que Pedro recebeu de Jesus que a igreja tem de Jesus pode determinar ligar e desligar que quem fizer esta oração nestas condições recebe a remissão total das penas temporais ou seja do tempo que devia passar no purgatório e pronto portanto é uma graça tremenda aquilo que nós chamamos de inteligência culinária há algumas obras que são muito boas por exemplo ler a Bíblia durante meia hora fazer meia hora de adoração hoje de manhã fizemos mais de meia hora uma hora fazer o terço em família fazer a via sacra na igreja são tudo obras às quais a igreja anexa uma graça tremenda que é a inteligência plenária o que é que é a inteligência plenária? é limpar o tempo de purgatório entre aspas porque o que é que eu digo entre aspas? porque lá o tempo não é como aqui é um tempo diferente isso é muito óbvio Senhor Padre só meia hora exatamente porque é que a igreja faz isto? para incentivar a praticar estas boas obras porque a igreja sabe que ler a Bíblia é muito importante fazer adoração é muito importante mas para receber estas inteligências é preciso algumas condições confessar-se bem comungar fazer a tal obra que está prevista meia hora de adoração meia hora de leitura da Bíblia rezar pelo menos um Pai Nosso e uma Ave Maria pelo Papa fácil tudo bastante fácil e depois vem uma um bocadinho mais difícil que é não ter nenhum apego ao pecado nem sequer ao pecado venial e aí isto é que custa dar um bocadinho curto-circuito o que é que é não ter nenhum apego por exemplo às vezes há uns pecados pequeninos mas são pecados que dão imenso jeito Senhor Padre aquela vizinha mais chata eu disse umas mentirinhas mas não fiz mal a ninguém seu padre e nós guardamos aquilo nos favoritos agora estamos nos campos não 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 ter a pecado Jesus disse seja o vosso falar sim sim não não o que vem mais que isto vem do maligro e nós queremos assim uns compromissos com o pecado e às vezes não queremos não estamos verdadeiramente arrependidos habituamos nossa vai estar muito jeito se tivermos estas quatro condições que eu disse e nenhum apego ao pecado a inteligência é plenária ou seja se eu morresse a seguir ia direto para o céu se falhar esta condição em vez de ser plenária em vez de ser de 100% é parcial a inteligência ou seja abrevia o tempo do purgatório mas não plenamente porque eu ainda tenho ali um apego ao pecado então no purgatório vou ter que resolver isso pronto mas vale muito a pena recorrer às inteligências depois outra ideia nesta linha de evitar o purgatório por exemplo o escapulário de Nossa Senhora do Caro Nossa Senhora do Caro depois cantamos eu gosto muito de Nossa Senhora do Caro fui batizado no dia de Nossa Senhora do Caro então Nossa Senhora apareceu no século XII ao prior geral dos carmelitas São Simão Stock e deu-lhe os capulários do Caro e fez uma grandíssima promessa que é quem usar devotamente este escapulário não padecerá o fogo eterno mais tarde ou seja não vai para o inferno é o seu padre isso é que é bom é isso mesmo por isso os papas sempre encorajaram muito a difusão do escapulário do Nossa Senhora do Caro qualquer padre pode impor antes era só um padre carmelita agora não qualquer padre pode impor o escapulário tem que ser imposto por um sacerdote depois outra ideia mais tarde Nossa Senhora apareceu a outro já não foi a São Simão Stock e acrescentou o chamado privilégio sabatino que é Nossa Senhora prometeu aos devotos dos escapulários do Caro que ela própria iria buscá-los no sábado seguinte ao purgatório se eles fossem para o purgatório o sábado normalmente é um dia dedicado à Nossa Senhora tradicionalmente portanto não vai para o inferno e se for para o purgatório Nossa Senhora vai lá buscá-la é muito bom obviamente que não é por escapulário e ir para o Benfica todos os dias quer dizer viver com devoção à Nossa Senhora do Caro que se não é estar quase a fazer do escapulário um amuleto como aquela ferradura do carro dá sorte seu padre para não ter acidentes o escapulário não é um amuleto é um sacramental portanto é algo que implica uma devoção à Nossa Senhora viver usar devotamente o escapulário de Nossa Senhora do Caro mas que nos alcança graças tremendas muito bom Deus e os santos e Nossa Senhora são muito generosos pedem pouca coisa da nossa parte e dão grandes graças Jesus da Misericórdia promete a Santa Faustina quem lê o livro o diário promete minha filha todos aqueles que diz que eu prometo aqueles que fizerem isto vai cinco primeiros sábados cinco primeiros sábados eu prometo que vão para o céu e ainda coisas tão simples é uma espécie de super saldos em janeiro há os saldos menos cinquenta por cento o céu é menos noventa e nove por cento é preciso fazer uma migalhinha e às vezes nós não fazemos essa migalhinha é pena pronto portanto o escapulário as inteligências são uma grande venção são uma grande venção aproveitar pronto primeira pergunta já está aí se o padre fala muito é verdade este é um livro mas eu nem sei se perceber muito bem vamos ver vou ler alto sendo a nossa vida terrena uma constante luta entre o bem e o mal porque estarão mais estarão mais suscetíveis à tentação os que obtiveram graças de Deus pergunta mais uma porque é que os que foram abençoados serão fracos segundo Jesus Cristo não gosta dos mórnos daqueles que vivem que viram a verdade e tão depressa caíram como podemos proteger-nos das ciladas do mal como evitar que nos separemos do caminho quando já se teve vislumbre do desígnio de Deus para todos nós então vou começar por a primeira ideia é estamos em constante luta porque é que porque é que os bons são mais tentados no fundo esta é a primeira pergunta porque é que os bons senhor padre eu fui ao retiro comecei a rezar fui à missa rezei o terço e agora é que oh senhor padre senhor não faz ideia sabe minha vida era calminha estava tudo em dia as contas em dia agora olha cortaram-me a mel cortaram-me a água tive caídas escadas não sei o que às vezes parece isso parece que nos aproximamos de Deus e que a batalha aumenta duas ou três ideias primeiro quem procura uma vida cómoda e confortável quem quer viver de pantufas a ver a mel nunca vai ser santo nunca vai porque vai trocar Deus porque não quer perder as comodidades o seu Deus são as comodidades e Jesus diz quem não se alguém quiser ser meu discípulo toma a sua cruz cada dia e siga portanto não há cristão sem cruz hoje o problema na Europa um dos problemas grandes é tentar ser cristão sem cruz há muita gente que tenta ser cristão quando tu faz mel eu sou de chuva obviamente também um cristão não é um masoquista não é alguém que vive atrás da cruz quer cruz mas a cruz faz parte da vida do cristão o discípulo não é mais que o mestre e quando se resolve uma às vezes eu rezei tanto por aquela cura e tal e Deus curou mas vai vir outra vai vir outra cruz há bocado falei com uma senhora que foi à Vila Viçosa eu fiz uma peregrinação e fui curada em Vila Viçosa está aí ou não? está aí? não há dois anos 2015 pronto mas tem alguma cruz não tem? pronto faz parte faz parte e faz muito bem e nós às vezes e depois às vezes vem uma maior nós às vezes eu só faço eu soube é essa não, mas onde é que eu quero chegar? quando vivemos no pecado o combate espiritual é mais baixo por um motivo simples porque o demório não precisa de nos tentar muito já estamos na estrada do inferno portanto ele não vai gastar ele não nos vai ele até nos vai ajudar nós estamos a portar-nos mal estamos a fazer o que ele quer não nos vai massacrar nem tentar vai nos confirmar no pecado no dia em que eu venho de acolos ao retiro das irmãs me confesso começo a ir à missa a rezar o terço perdoei o meu marido e as minhas vizinhas a partir daí ui preparem-se para a guerra não é? porque aí na minha vida há uma viragem há uma mudança há uma conversão e o demónio que achava este é este está no papo afinal as irmãs complicaram a vida e a coisa começou a descarrilar e a partir daí a pessoa começa a sentir o combate espiritual mais forte o demónio no fundo só gasta tempo com quem tenta lutar pelo céu com quem serve a Deus e por isso eu digo às pessoas há pessoas que se vêm ter comigo que acham que as tentações se resolvem com exorcismos nossa padre sou muito tentado e eu digo isso é bom sinal é sinal que está a servir a Deus o problema a gente devia ficar assustados é não acontece nada na minha vida isto é um mar de rosas cuidado aí é que o alarme devia soar se somos tentados é sinal que estamos na estrada de Jesus e que o inimigo não está contente connosco e então a gente senta ali aqueles cães que nos chateiam portanto é normal é bom sinal são o santo curadares diz isto o temório concentra-se a tentar quem se esforça por ser santo quem luta pela salvação das almas portanto bem-vindos ao globo preparem-se para a guerra essa é a nossa vida porquê que os que foram abençoados serão fracos a fraqueza é assim a nossa conversão e a graça de Deus curam-nos e fortalecem mas Deus não nos digamos assim mas esse processo de santificação e salvação só vai estar completo no céu no céu é que sim aí nunca mais vamos pecar até lá a gente vai um bocado aos zigzags dois passos para a frente um para trás um trambolhão um arranhão é a vida mas Deus dá-nos todos os meios para lá chegar fundamentalmente são os sacramentos eucaristia confissão crisma que bem-vá-tismo é uma luta nesta vida por isso é que esta igreja que caminha na terra se chama igreja militante vem de lutar milícia batalha no céu sim no céu é que a redenção a nossa salvação se completa plenamente e aí sim já não há mais pecado já é já é o que Deus quer plenamente até lá até lá temos que lutar não há não há outro caminho pronto Jesus não gosta dos mortos como nos podemos proteger as ciladas do mal são perguntas muito grandes mas pronto neste combate os grandes armas que temos como eu disse são os sacramentos há três coisas que eu recomendo a quase a toda a gente onde vou insisto muito nisto porque são coisas muito importantes em que eu vejo que em geral nós facilitamos um bocado primeira confissão bem feita frequente confissão bem feita porque é que eu digo bem feita porque às vezes confessamos-nos mal o que é que é confessar-se mal é confessar-se sem estar arrependido isso é que é muito mal às vezes eu faço coisas más até digo ao padre para aliviar a minha consciência mas a seguir faço igual não quero largar aquela piada aquela andota não é que se conta do senhor que foi confessado e ó senhor lá no norte dizem em vez de senhor priora dizem senhor abado ó senhor abado olha roubei três molhos de lenha ao meu vizinho e o senhor padre não deve não pode roubar a lenha está frigo não vai lá devolver e tal e depois quando o padre vai lá na penitência ele olha peraí ponha quatro que eu ainda vou de caminho a chegar na casa pois é pois é às vezes nós ainda não acabou a confissão já estamos a programar a próxima então quando falha o arrependimento a confissão não é bem feita temos que ter cuidado e depois às vezes nós fazemos um não nos preparamos para viver bem os sacramentos portanto o que é que é preparar-se para viver bem em confissão é fazer um bom exame de consciência à luz da palavra de Deus ver os mandamentos da lei de Deus já ninguém sabe quem são os dez mandamentos é uma vergonha e ver cada mandamento como é que eu tenho vivido e examinar e depois sim ir confessar confessar os próprios pecados às vezes as pessoas vão para lá olha só pá a minha vizinha fez-me isto e aquilo e a colega de trabalho nem me digo fez isto e o patrão cuidado com ele às vezes está ali meia hora à pessoa e disse os pecados da aldeia toda esquece-se dos dela que é o mais importante os outros é que se confessam os deles cada um confessou a seu enfim portanto isto é muito importante confessar-se bem arrependido a confessão deve ser sincera às vezes nós mascaramos concreta nós às vezes dizemos coisas muito genéricas ó só pá fiz maldades e fiz coisas que não devia o que é que isso significa que mataste que roubaste maldades é tudo coisas que não devia é muita coisa matar é diferente de roubar os pecados graves nós temos a obrigação de confessar o tipo do pecado e o número de vezes que cometemos para ser uma boa confissão quem diz isto é a igreja confessar os pecados de graves o tipo e o número senhor padre faltei três domingos à missa isso é grave senhor padre? é não sabia agora já sabes faltar faltar podia ir à missa fui ao Benfica é tal história faltar três domingos à missa não sei roubei três carros matei três vizinhas temos que ser concretos pronto isso e arrependidos como eu dizia a confissão bem vivida é meio caminho andado para o céu na confissão recebemos-me graças muito grandes de cura e de crescimento naquelas quedas em que caímos recebemos um remédio espiritual podemos dizer tal como no corpo o corpo está doente vai ao médico toma o remédio a alma está doente vai à confissão toma o remédio a seguir a isto eu peço às pessoas eu sugiro pois cada um faz o que achar bem mas conselho de amigo pelo menos uma vez por mês todos precisamos ninguém se esquece de tomar banho não é? e esquecemos de limpar a nossa alma a não cheirar nada não é? às vezes havia uns santos que cheiravam os pecados e nós esquecemos de limpar a nossa alma uma vez por mês não é demais não é demais o Papa João Paulo II confessava-se todas as semanas o Papa Bento XVI confessava-se confessa-se está vivo o Papa Emérito já todas as semanas o Papa Francisco de 15 em 15 dias se calhar se calhar é boa ideia uma vez por mês não é? convém não é? nós também lavamos a louça aí ah Sopar mas eu vou-me confessar e depois faço a mesma coisa então e se deixaste de limpar o prato da sopa daqui a bocado vai chorar outra vez não é? é uma lógica da batata sempre que ofendemos a Deus sempre que confessamos arrependemos recomeçamos ah mas eu deixo a vida do cristão é este contínuo recomeçar contínuo recomeçar cai e levanta cai e levanta as vezes que forem precisas pronto portanto confissão bem vivida ajuda imenso segundo conselho missa e comunhão se possível todos os dias este é o melhor de todos não há nenhuma oração que chegue aos calcanhares da missa não há nenhum sacramento os sacramentos são todos importantes e todos nos enchem de Deus mas o rei dos sacramentos é a missa é a Eucaristia na missa eu não recebo só a graça de Deus eu recebo Deus naquela hóstia não está só a graça de Deus está Jesus vivo que quer vir viver dentro de mim eu costumo brincar lá nas minhas paróquias se vocês tivessem que escolher ganhar o Euro Milhões ou receber Jesus em comunhão o que é que escolhiam? há uns mais espertos que dizem assim ó seu padre eu escolhi as duas mas se nós pararmos eu brinco um bocadinho para nós percebermos que não tem preço Jesus dá-se em comunhão Jesus Nazaré vivo na hóstia quer viver dentro de mim que burro que eu sou se não quiser recebê-lo se as pessoas vissem o que acontece na missa as igrejas eram pequeninas não cabia ninguém e se me dissessem se me telefonassem a dizer olha seu padre ganhou o Euro Milhões eu dizia isso é um milagre porque eu nem joguei tem que vir buscar o bilhete tem que vir buscar o bilhete a Lisboa eu moro em Lamego acham que eu ia ou não ia? eu ia só se não fosse burro mas é longe é longe de paciência vai não é? quem é que não ia? todos íamos mas se a missa se não há missa em Colos ao domingo aqui há sempre graças a Deus imaginem às vezes eu nas minhas paróquias eu vou e disse oh seu padre então foi à missa ah não fui não houve missa não houve missa então não houve aí mas a dois quilómetros houve ou a três ah mas isso não é aqui ou é a missa ao domicílio ou não vou não é? mas para o Euro Milhões és capaz de ir a Lisboa não é? como nós isto mostra o quanto amamos a Deus ou o quão pouco amamos a Deus se nós amamos Jesus e percebemos na hóstia está Jesus na missa está Deus Deus quer oferecer-se em comunhão então é em Lisboa bora 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 na altura em que Jesus já me tinha tocado na minha vida às tantas eu ia de férias com os meus amigos e com a minha família e o que é que acontecia? às vezes íamos para a Espanha ou para não sei aonde e eu pensava e agora? como é que vai ser a missa? era a primeira coisa que me vinha à cabeça agora hoje em dia dá para ir à internet e ver paróquias paróquias missas é a Eucaristia e agora? se eu estiver ali naquele dia posso ir ali era isto devia acontecer no nosso coração porquê? porque nada se compara com a graça de comungar Jesus nada 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 há uma frase de Nossa Senhora que me ajudou muito na minha caminhada foi numa aparição Nossa Senhora disse uma missa vale mais que mil aparições isso ajudou-me muito nós gostávamos ah que me dera ver Nossa Senhora uma missa vale mais que mil aparições e o último conselho também fácil que eu insisto muito é terço todos os dias terço a Nossa Senhora terço Nossa Senhora apareceu a três crianças vai fazer cem anos daqui a uns meses e pediu-lhes seis vezes apareceu seis vezes treze de maio a treze de outubro seis aparições houve uma coisa que Nossa Senhora repetiu seis vezes quero que rezem que continuem a rezar o terço todos os dias e na primeira aparição a Lúcia dizia eu vou para onde é a vossa mercê sou do céu e eu vou para o céu vais e a Jacinta vai e o Francisco vai mas tem de rezar muitos e nós chegamos ao fim do dia ainda olha costuma rezar o terço ah só pá reza às vezes porque é que estamos à espera não é e depois queixamos é um bocado como a sua do corpo não é a gente queixa se vai ao médico e os diabetes estão altos e a culpa é de quem não é a gente não tem juízo eu também tenho pouco não é os doces são bons só pá ou só meia só pá não ou só doutor os doces são bons as cajadinhas do Luís as trouxas do Luís da Rocha estação de veja aquelas cajadinhas sei o que e portanto depois lá vão os diabetes e o colesterol o terço é uma faz uma espécie de obrínculo multivitaminas espirituais faz bem a alma a alma precisa a nossa vida precisa do terço e Nossa Senhora a mensagem de fato agora não temos tempo a ver insisto muito que com o terço nós conseguimos parar a guerra rezaio o terço para terminar a guerra pela paz estava-se na primeira guerra mundial e por aí a fora portanto o terço é o remédio para os grandes males do mundo em que vivemos a gente vê a nossa volta liga a televisão e vê isto não vai famoso isto é coisas não tão famosas a gente vê cada vez mais confusão divórcio depressões guerras sei lá é uma confusão qual é o grande remédio que Deus propõe à humanidade é o terço portanto se nós saímos daqui hoje com estas três vontades eu vou-me confessar mais vou mais vezes à missa à semana e vou rezar o terço todos os dias em família se for possível já valeu bem a pena este retiro e daqui a dois meses se a gente se encontrar vão-me dizer então não vale a pena vale com Deus a nossa vida melhora muito muito Deus só tira o veneno só tira aquilo que nos está a destruir que é o pecado e quanto mais perto de Deus estamos mais queremos Deus não sei como é que é o horário a missa é que horas? seis é às sete é às seis ah está certo pronto eu achei que era seis e meia mas pronto então vamos ficar por aqui e pronto mas vamos nos encontrando se Deus quiser vamos rezar uma Ave Maria para que as irmãs organizem mais retiros e que eu consiga ser mais rápida a responder às perguntas Ave Maria cheia de graça eu sossegarei convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa voz Amém Virgem Santíssima não permitais que eu o viva nem morra em pecado mortal em pecado mortal não hei de viver nem morrer porque a Virgem Santíssima me há de valer pronto então vamos preparar-nos para a missa já vai começar